Aí, tire o peso dos seus ombros pra seguir Sem se lamentar nos torres, não me deixe entrar Essa luz que te define o final Encarando somente as recordações Na vida sofrá, nessas horas Pequenas maravilhas, na voz do coração Mundo se vai, nessas horas Previsora ficará O lugar das angústias Põe a luz e vai brilhar Envolverá a tua vida Tudo bem Se pra mim você se volta e cancei Sentimentos que prevalecem no final A lápis amei These small hours These little wonders These twisted chums of the face Time falls away These small hours These small hours Still remain And it's like Let your trouble fall behind Inside And if you are wrong I don't mind Anything you need to change A vida sofrá, nessas horas Pequenas maravilhas Na voz do coração O mundo se vai, nessas horas Breves horas Tudo que eu errei As águas vão levar Mas eu agora sei Que estou no meu lugar A vida sofrá, nessas horas 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 A vida sofrá, nessas horas